Eu só quero fazer um parênteses antes, pedindo licença a você, Bruno, que tem uma pergunta que me fizeram da acupuntura, que se você quiser complementar também, querem que eu fale como é que a acupuntura ajuda na depressão. Gente, eu vou te falar como a depressão se forma na acupuntura. Veja, normalmente, o indivíduo que tem muita ansiedade, e hoje nós vivemos muita ansiedade, consome a energia, primeiramente, do rim, porque é ansiedade e é insegurança. O indivíduo inseguro consome a energia do rim, consome a energia do coração, gera ansiedade. Quando consome a energia do coração, a energia do coração é fogo, é fogo vital. Imagina você sem fogo, sem energia, sem vontade, sem gás, sem combustível. Sabe, você está como? Caído. É assim que começa o processo da depressão. Você está entendendo? Então, a depressão vem, normalmente, por um processo de insegurança, ansiedade, que acaba com o quadro de depressão. Por isso que a acupuntura ajuda, porque a acupuntura trata a energia do rim, a energia do coração e também dos outros órgãos, do fígado, do baço pâncreas, do pulmão, enfim. E aí a gente consegue ajudar a pessoa com depressão, entendeu? Que muitas vezes está tomando um, dois ou até três medicamentos para depressão e não tem resposta. Começa a fazer acupuntura, muitas vezes, não é milagre, né? Muitas vezes começa a melhorar. Por quê? Também está sendo tratado aonde? Na energia. Não só na química, que é o medicamento em cima da serotonina, em cima do gabapintina, em cima da noradrenalina, em cima, entendeu? Então, a acupuntura trata o padrão energético. Então, ajuda a aumentar a energia do rim, repetindo, ajuda a aumentar a energia do coração, diminui a ansiedade, alivia o quadro depressivo, tá? Então, para você que fez a pergunta, é assim. Porque as pessoas têm um pouco de dúvida. Como é que essas agulhinhas, né? Como as pessoas falam, podem resolver ou ajudar um quadro de depressão, né? As pessoas falam isso para nós, né? Com certeza, mas pensando um pouquinho na medicina ocidental, né? Trazendo para a medicina ocidental, realmente é isso que a acupuntura faz. Ela vai reestruturar todos esses hormônios que estão desregulados e que te levam a ter um mal-estar físico e mental, né? Então, todas essas energias vão ser trabalhadas e vão focar nesses elementos que vão ajudar você a melhorar a qualidade de vida, a qualidade mental, hein? Isso aí é uma coisa interessante. A acupuntura, quando a gente está aplicando aquelas agulhinhas, gente, que é uma coisa que não é dolorida, ai, dói muito. Muita gente pergunta. Não, não é uma dor intensa, não. Quando a gente está fazendo isso, a gente não está tratando só a depressão. A gente, dessa puxada aí, ó. A gente está tratando a depressão, a ansiedade e a insegurança. Ao mesmo tempo, a gente está tratando o autoritarismo, a raiva, sabe aquela raiva explosiva, a gente está tratando a preocupação excessiva, a gente está tratando aquela tristeza que a pessoa tem dentro do peito, que não sabe de onde vem. Por quê? Trata todos os órgãos. A raiva é o fígado, a tristeza é o pulmão, a preocupação é o baço pâncreas, o medo e insegurança é o rim e a ansiedade e a depressão é o coração. Entendeu? Então, quer dizer, quando a gente trata uma coisa, a medicina chinesa trata tudo, né? Ah, mas trata também doenças do físico? Sim, trata. Porque se eu arrumar, por exemplo, a energia do baço pâncreas, a pessoa tem mais facilidade de engordar e de ou de emagrecer. Por que tem gente que não engorda? Porque a energia do baço pâncreas está ruim e não faz uma absorção adequada, um metabolismo direito. Ou a pessoa é gorda porque a energia do baço pâncreas está ruim e não faz um metabolismo direito. Quer dizer, em todos os casos, a gente ajuda. Não estou dizendo que a gente vai fazer com que resolva tudo. Nós nunca podemos prometer isso. Nós, médicos, nunca podemos prometer. A gente ajuda, tá? A acupuntura não é milagre. Então, um dos mitos da acupuntura, para mim, é que a acupuntura emagrece. A acupuntura não emagrece. O que emagrece é comer direito, fazer atividade física. A acupuntura vai auxiliar a emagrecer ou ganhar peso. Nesse caso, trabalhando pasto pâncreas, trabalhando estômago, rim, intestino, que vai ajudar a ganhar peso ou perder peso. É um dos mitos. A pessoa pergunta sempre, né, doutor? Emagrece, engorda? Não, não existe uma agulhinha que eu vou colocar que vai secar a gordura do parceiro. Tem a nossa parte. Já que nós estamos em dois acupunturistas aqui. Tem a nossa parte, que é colocar as agulhas nos pontos direitinho. Com certeza, trabalhar emocional. Fazer o raciocínio. Agora, tem a parte do cliente, que é fazer a dieta, fazer o exercício. E é fundamental. Não tem milagre. Não tem milagre. A única agulha que emagrece, que eu costumo brincar, é se você pôr na boca, fechar a boca do inevito, né, com um monte de agulha. Exatamente. Ah, então, brincadeira à parte, vamos entrar no ozônio, que eu queria passar, aproveitar a presença aqui do Bruno e passar um pouco mais de ozônio para você. O ozônio é uma técnica terapêutica que surgiu na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Bruno. Não existia a penicilina ainda. Desculpa, na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. É, não existia a penicilina ainda e o ozônio era uma técnica terapêutica para evitar infecções, inflamações do pessoal que era ferido na guerra, baleado, os enfermos de guerra em geral. Começou assim, né? Aonde? Principalmente na mão dos alemães, em 1915, né? Depois disso, acabou a guerra, etc. Isso foi se difundindo pelo mundo em termos de pesquisa e também de aplicação. Hoje, nós já temos muito conhecimento, né? Do que é ozônio. Ozônio é uma molécula especial. Qual é a molécula? É uma molécula de O3, né? Que a gente tem no nosso meio, no nosso campo aqui, que a gente respira. Lembrar que a gente não respira, o ar que a gente respira não é só oxigênio, né? A grande maioria do ar que nós respiramos é nitrogênio e uma fração pequena é oxigênio, uma outra fração é ozônio, outra fração é CO2. Então, ele está no nosso meio, ele forma a camada de ozônio lá no céu, né? Lá na atmosfera, que nos protege aí da variação de temperatura, entrada aí de raios solares. E ele é formado principalmente no dia a dia, nas descargas elétricas durante a chuva, nos raios solares, descargas solares que quebram a molécula de O2 e reagrupa em O3. Só que é uma molécula muito instável, né, doutor? Não tem como a gente estocar ozônio, então a gente tem que produzi-lo e já utilizá-lo. Porque uma vez que a gente produziu, ele já começa a virar O2, que é o oxigênio, muito rápido. E quem trabalha com ozônio tem uma máquina especial, uma máquina pequenininha, que usa o oxigênio puro hospitalar, que passa por essa máquina e sai na seringa o ozônio. E aí nós utilizamos esse ozônio para tratar o quê, basicamente? Bruno, o que você usa o ozônio? Ultimamente na clínica, a gente tem usado para tratar um pouquinho de tudo, doutor. Desde infecções de pele, dermatites, até câncer. Lembrar que o ozônio tem uma característica antioxidante, que vai trabalhar em cima das células tumorais e vai ajudar a reduzir ou mesmo tratar as células cancerígenas aí. Lembrando, a gente não promete milagres. A gente trata principalmente casos iniciais de câncer, até casos terminais, porém, a gente não pede para o paciente para parar de tomar uma medicação, não fazer quimioterapia, por exemplo. Eu acho que é uma técnica que vem para agregar as técnicas de hoje em dia já. Se a gente tem alguma ferramenta que pode ajudar o nosso paciente, a gente vai usar essa técnica. É porque o ozônio tem uma característica muito especial, que é aumentar a energia de defesa, a imunidade. Quando a gente aumenta a imunidade, a gente aumenta a energia de defesa, ocorre que essa energia de defesa, essas células de defesa, vão ajudar a destruir, a engolir, enfim, as células do câncer. Está entendendo? Elas começam a destruir aquelas células do câncer que estão no organismo do indivíduo. Então, isso é mais um fator. A quimioterapia faz isso e o ozônio faz isso também, né? Então, é uma associação muito boa. Com certeza. O paciente que faz o uso das duas técnicas, ele vai sofrer menos até com a quimioterapia em geral, né? Então, quem já fez a quimioterapia, quem conhece alguém que fez, sabe que o paciente fica debilitado, fica mais rebaixado, né? Porque sofre. E o ozônio vai gerar essa energia que é retirada do paciente durante uma sessão de quimioterapia. E também nós usamos muito o ozônio na clínica para o quê? Para dor. Dor. Então, gente, pega a ideia. E o mais importante para mim e para o Bruno é para passar para você a ideia. Não é trazer você para a clínica. É levar o conhecimento. O ozônio ajuda a tirar dor, né? Qual dor? Qualquer dor. Porque ele é um anti-inflamatório muito potente. Não é assim? Exato. A gente pode aplicar o ozônio direto na articulação. Então, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor na coluna, a gente pode aplicar direto na articulação. Pode aplicar o ozônio periarticular, então, em volta da articulação, ou na parte muscular mesmo. Eu tenho uma mialgia que reflete dor no meu braço todo, eu posso fazer ozônio, sim. Lembrar que lá na clínica, como nós somos, além de ozônio terapêutico, a nossa formação principal é a acupuntura, a gente tende a usar o ozônio também em pontos de acupuntura. Então, o que vai melhorar ainda mais a resposta anti-inflamatória, analgésica e tudo mais. O ozônio é um gás, todo gás tem uma característica de calor, então, sempre que você aquece um ponto da acupuntura, você traz muito benefício para o paciente. Ontem, por exemplo, eu pedi ao Bruno para fazer acupuntura, ozônio terapêutico, com acupuntura na cabeça hoje. Fazer ozônio terapia no joelho de um paciente meu, que ele tem uns 60 anos, e ele é obeso, e estava com muita dor no joelho. Ele saiu ainda com um pouco de dor, mas hoje, eu falei com ele, ele está totalmente sem dor. Amanhã ele vai voltar para fazer a segunda sessão, mas você vê que interessante, não são todos os casos assim, não é um milagre, né? Na primeira sessão, o homem ficou sem dor. É, a ideia é essa, né, doutor? É a gente ajudar o paciente, não judiar mais dele, né? É. Então, vamos tirar dor. A ideia é que o paciente saia melhor do que quando ele entrou no consultório nosso. Porque esse homem, ele tem já nos exames, praticamente uma, vamos dizer assim, um homem simples, ele tem um reumatismo, ele tem uma destruição na cartilagem do joelho, devido ao peso, devido à idade, né? E ele tem uma profissão que ele anda muito. Então, está tudo, precisaria uma cirurgia, né? Uma prótese. Mas nós vamos levar isso com o ozônio e ele vai ficar bem. Então, o ozônio é isso, gente. É uma coisa também que é praticamente indolor, né? Não tem pelo convênio. Acupuntura, nós temos pelo convênio. Todos os convênios de São Paulo, nós atendemos, hein? Todos. Nós atendemos todos os convênios de São Paulo na clínica. Agora, o ozônio não é atendido pelo convênio em lugar nenhum. Mas, a gente sempre procura ter preços populares, populares, que possam ajudar as pessoas. Você me conhece aqui da rádio há, sei lá, 30 anos, né? E tem muitas outras clínicas que também tem. Então, você pode procurar, gente, você pode procurar outras clínicas, sabendo que o ozônio é mais uma técnica que está aí para ajudar você. Não tem efeito colateral. A acupuntura não tem efeito colateral. Você entendeu que eu comecei falando da acupuntura, respondendo uma pergunta sobre como que a acupuntura pode ajudar a depressão? É uma coisa complexa. A depressão é remédio. Não. Depressão é remédio. Tudo bem. Mas, pode ser também acupuntura. Pode ser também ozônio? Pode. Para depressão, pode ser também ozônio. Sabe por quê? A depressão, ela diminui a imunidade. Então, a pessoa começa a ficar doente. Doente. Tem infecção de urina, infecção de intestino, infecção de pulmão, infecção de rinite, infecção de sinusite. Começa a ter essas coisas. Além de perder aquele sistema de defesa. Porque a defesa não é um sistema somente orgânico. A defesa é um sistema também psicológico. Nós temos que ter uma defesa boa para nos defender do quê? Dos ataques psicológicos que nós sofremos durante o dia na nossa vida. Existem muitos ataques psicológicos. As pessoas falam uma palavra, um gesto, e isso, se a gente não tiver forte, né, para receber, isso pode deprimir a gente, pode pôr a gente para baixo. Quantas vezes? Vem uma pessoa, fala uma coisa, a gente fica caído, né? Então, com o sistema imunológico forte, também isso é controlado, entendeu? Então, também ajuda. E além do ozônio, do O3, também dá energia. Com certeza. Acender aquela chama do coração, entendeu? Ajudar a acender aquela chama do coração. Porque é O3, você está respirando O2, e nós estamos te dando mais uma molécula de oxigênio. E oxigênio é a energia da vida. Você vive sem comer? Vive. Vive. um bom tempo. Você vive sem beber? Sim. Bebe água? Alguns dias? Sim. Você vive sem respirar? Quantos minutos? Não vive. Sem respirar não dá. Então, só por aí dá para você perceber que oxigênio é a energia da vida. Você não vive sem respirar. Você passa um mês sem comer, tudo bem. Vai emagrecer, passa aí três, quatro, cinco dias sem beber água. Tudo bem, vai desiratar. Agora, você não passa cinco horas sem tomar, sem respirar. O oxigênio é importante. Se a gente tem um oxigênio potencializado, qual a resposta? Que resposta boa, né? Tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar. Você vai conversar com o Bruno, vem? Marca o telefone do Bruno. Conversa com ele sobre ozônio. Nove. Marca aí. Pega lá a caneta, o lápis, o papel, o seu celular, a sua... Enfim. nove, quatro, um, cinco, nove, três, meia. Nove, quatro, um, cinco, nove, três, três, meia. Tire suas dúvidas sobre ozônio. Liga para o Bruno, fala com ele. Ele explica direitinho, com calma, tá? Se você tiver dúvidas sobre acupuntura, você tem um celular que eu vou dar para você, esse aqui você faz perguntas de WhatsApp, essas coisas, tá? que é para saber de acupuntura. Ah, eu tenho dúvida aqui, nessa pessoa que deixou a dúvida sobre como a acupuntura podia resolver o que? Depressão. É o telefone nove, quatro, um, sete, cinco, um, cinco, zero, dois. Vou repetir para você. Nove, quatro, sete, cinco, um, zero, dois. Deixe a sua pergunta que nós respondemos no ar ou ligamos, né? Muitas vezes a gente liga, é mais rápido, né? A pessoa está meio caidona, a gente liga lá e já dá uma ajuda, né, Bruno? Com certeza. Outra, outra entrada boa para você também saber sobre isso é o que? É... As nossas mídias sociais que é arroba fator humano acupuntura. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Lá nós temos todos esses telefones também, então, só procurar a gente nas mídias sociais, você vai ter um acesso muito grande a tudo que a gente faz lá na clínica. Repete para mim? É... Arroba fator humano acupuntura. Escrito tudo junto. Tá bom. Bom, nós chegamos aqui no finalzinho do nosso programa. Quero desejar a você um bom final de dia e semana que vem estaremos com você. Um grande abraço. Até a próxima.